Fala galera do canal, aqui é o Arnaldo Dekar, com essa cara deveriam mostrar minha cara para os produtores do Badland porque essa é a cara de quem termina o jogo e faz mil de Gamerscore no Badland fica com essa cara aqui essa cara é de alegria é uma cara de um consumidor feliz de que compraria outro game da produtora né então a nossa querida box aqui, Microsoft lançando jogos maravilhosos, jogos indie essa é a minha revolta com os jogos indie de bosta e o troféu BOT Bosta of the Year vai para Badland que eu acabei de terminar, solta a vinheta Fala galera do canal, aqui é o Arnaldo Dekar é... acabei de terminar o game Badland um jogo indie de tiro que só tem na live americana custa 20 dólares e... é uma das maiores porcarias que eu já joguei na minha vida é... inadmissível um jogo dessa qualidade dessa falta de qualidade no caso ser lançado na live eu não sei quem é o responsável por autorizar os lançamentos na live os... você pode colocar numa balança aí 80% dos jogos indie são podres nesses 80% acho que a metade desses 80% dos jogos que são lançados na live de indies uns 40% são jogos inadmissíveis assim de um nível de podridão que não dá nem pra chamar de jogo cara Badland um jogo caro um shooter que cara nas últimas fases velho dá uns slowdowns absurdos que fica injogável jogo confuso jogabilidade porca gráfico de play 1 cara então é complicado porra você compra um console de última geração e porra eu eu posso falar porque eu jogo todos os jogos indie cara não é um cara qualquer que tá falando é um cara que joga de tudo então é muito triste ver na live jogos como Badland serem lançados a 20 dólares cara eu só jogo esses jogos por Gamerscore tudo bem mas tem jogo aí que não vale nem um dólar velho não vale nem 2 reais não vale nem 5 reais então Badland é um jogo extremamente podre extremamente mal feito que não deveria estar na live sendo comercializado na live ainda mais por 20 dólares cara então um jogo que não tem na live BR só tem na live americana se você tá afim de Gamerscore pode pegar que o jogo é relativamente fácil é só jogar que você vai liberar a maioria das conquistas a última fase é terrível pra completar por causa dos slowdowns pra você virar o personagem é terrível e assim a cada passo que você dá no jogo o jogo piora quando você acha que o jogo já tá ruim ele consegue ficar pior e vai piorando 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 de uma forma que não dá pra conceber a forma como esse jogo foi programado e principalmente convertido pro Oni porque é ridículo é uma coisa vergonhosa certos jogos que a gente vê na live como Toro Blue State é Nantijitsu que é um joguinho fácil mas é cara não é um jogo que você vai jogar no Oni quem é que vai jogar isso no Oni são jogos que deveriam ser vendidos a 1 dólar ou 5 reais no máximo não cobrar 20 dólares cara eu paguei 20 dólares no Badland porque eu sou um otário fanático pro Gamerscore foi só pensando no Gamerscore eu tinha visto umas imagens do jogo achei que ele era parecido com Quake 2 no começo do jogo ele é parecido com Quake 2 mas na metade pro final eles começam a inventar um monte de coisa quer botar coisa de Duke Nukem com coisa de Wolfenstein com coisa de não sei o que um monte de arma nada a ver um gráfico extremamente tosco as conquistas 80% das conquistas é só jogar e algumas conquistinhas ali bestas tipo na fase que você tem que escapar do reator ao invés de você entrar na porta de saída num portal de saída você vai ativa um botão tem uma fasezinha lá que você tem que controlar uma navezinha a penúltima fase você tem que controlar uma navezinha mas cara e tem que fazer 3.500 pontos nessa fase da navezinha então é praticamente passar da fase sem morrer e matando todos os inimigos uma coisa extremamente mal programada é um jogo mal programado com som podre jogabilidade podre tem uma fase lá que imita o Pac-Man que também é ridícula é muito ruim então o jogo é um emaranhado de ideias que não deu certo tentaram homenagear vários shooters não conseguiram na verdade o jogo é uma afronta é um jogo não dá pra chamar esse jogo de game ele tenta homenagear mas acaba ofendendo os clássicos os clássicos shooters então Badland um jogo que cara só pra gamerscore mesmo um jogo péssimo um jogo ruim tá na minha lista do top 10 piores jogos indies da live dos que eu joguei é claro então não recomendo Badland muito ruim muito frustrante fiquei preso em vários lugares cara uma experiência terrível pra você ver a minha cara aqui são 5 da manhã e eu tava tentando terminar esse jogo de qualquer maneira consegui fechar os mil agora e mal vejo a hora de desinstalar esse jogo do meu HD e quem sabe até pedir meu dinheiro de volta pro suporte da Microsoft porque cara muito ruim velho muito ruim eu tô cansado de jogar jogo indie bosta cara tá saindo muito jogo indie bosta cabeça já tá doendo e enfim agradeço todo mundo que acompanhou as poucas pessoas que acompanharam a transmissão desse Badland mas fica aí a minha revolta não acho justo a nossa plataforma receber jogos de Snipe dessa categoria jogo podre jogo terrível assim jogo que eu jamais jogaria se não tivesse gamerscore mas muito ruim cara muito ruim se você algum dia for jogar provavelmente você vai concordar com a minha opinião quem acompanhou minha transmissão viu que o jogo é uma merda e fica aí 20 dólares na live americana se ele vier pra live BR deve custar uns 40 a 50 reais isso se colocarem o dólar um dólar por 2 reais que é o que geralmente estão fazendo aí estão tentando fazer mas fica aí minha revolta Bad Lady uma das piores bizarrices cara não dá nem pra chamar de jogo não jogue a não ser que você seja muito fanático por gamerscore beleza valeu galera essa é a minha revolta com Bad Land e com essas porcaria de jogo indie que vão sendo lançados aí na live um abraço e até a próxima rapaziada valeu a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.